Estamos hoje aqui com o K9606 Viptera III da KWS, um material referência no mercado hoje com relação à estabilidade, um material que tem se adaptado muito bem em todas as regiões, por isso é um dos materiais mais plantados hoje do Brasil, um material com ciclo precoce, um material bem completo, se a gente for pensar com relação a essa estabilidade, hoje sabemos o quanto a gente tem passado com problemas com estiagem, principalmente esse açafim de 2021, o K9606 tem se destacado bastante com relação a essa seca que a gente tem passado, um material que tem uma ótima qualidade de grão, um material com grão semiduro alaranjado, o K9606 também é tolerante ao complexo de pesamento, como vocês podem ver na área aqui, não tem nenhum ataque, dano da praga, da cigarrinha, o K9606 também, em ambientes que tem uma alta incidência de HT, seria recomendado fazer essa aplicação de fungicida, o K9606 também tem uma ótima característica, que seria essa janela de plantio desse material, ele vai abertura ou fechamento, gostaria de chamar a atenção de vocês com relação a uma característica do K9606 Viptera III, que seria esse avermelhamento nas folhas, que seria uma concentração de antocionina, que muitos produtores têm confundido com o complexo de enfezamento, como vocês podem ver, essa planta está com essa característica de avermelhamento, só que seria uma característica dele, como vocês podem ver, a planta está totalmente sadia, as espigas se desenvolveram perfeitamente, granou até a ponta e essa planta está totalmente produtiva. K9606 Viptera III, material referência no mercado brasileiro, estabilidade e produtividade. Música